Oi! Hoje vim trazer para vocês uma diquinha de como tirar pelo da sua roupa. Quando você vai sair, a sua roupa está cheia de pelos. E como que tirar isso? É fácil. Basta uma fita adesiva e um objeto que você possa enrolar essa fita adesiva. No caso aqui, eu peguei a minha caixinha de óculos. Você vai enrolar ele no sentido contrário, no sentido contrário de ir grudando para fora. O grude da fita adesiva para fora. Cortou. Aí você vai fazer isso. Olha aqui os pelos que estão na minha brusa. Dá um zoom. Estão vendo os pelos aqui? Aqui, pelo. O que você vai fazer? Está grudando. Você vai só fazer isso. Sai na hora. Está vendo? Saiu na hora. Aí você vai passar em toda a sua roupa. Você pode passar assim no corpo. Pode tirar também a roupa. Que aí você vai passar nas costas, em todos os lugares, tá? E os pelinhos, sai tudo. A sua roupa fica novinha. E você não precisa pagar R$10,00 naquele que já vem pronto, né? Ok? Acabou o grude? Tira essa fita adesiva e põe outra, tá? Gostou aí da nossa diquinha? Dá um joinha aí que ajuda muito o nosso canal. Compartilha e se inscreva no canal, tá? Até a próxima dica. Tchau!